Acabaram-se as latas de atum. Eu queria fazer um pátio para o almoço. Não, ainda não levo fogo. Ainda no outro dia eu fui comprar duas daquelas tamanho XXL que leva quase metade de um atum lá dentro. Já não usou aqui nenhuma? Então se não está, não sei. André. Tens alguma coisa a ver com isto? Com o desaparecimento das latas de atum? Não sei do que vocês estão a falar. Olha André, é assim, eu até nem me importo que andes a fazer bunkers no meu jardim. Agora, se queres alguma coisa da cozinha, pedes. Não é? Meu grandecíssimo cabrito! Eu vou jogar nesta pescoço! Está bem, pronto. Está bem, eu vou buscar as latas de atum. Põe para ti que eu estou a falar! Mariano! O que é que se passa? Mariano! Ai, Fátima, acalma-te! Ah, não, não, não é? Ah, olhe para isto. Mariano! Fátima! Isto pode não ser o que parece. Oi, o que é que foi? Há algum incêndio? O que é que aconteceu? Não, Mariano, mas o bicho vai pegar! Como é que foi? O que é que está aí? Deixa eu lá ver o que é que está aqui. Olha-me este lambão, ah? Ainda nem duas semanas passou e o gajo já se anda a fazer ao bicho. Ao teu bicho, Mariano! Sim, porque ele deve estar com o garfo para espetar no teu bicho! Não se me toca! Mariano! Mariano! Diz alguma coisa, Mariano! Mariano! Oh! Mariano, Mariano, por favor, calma! Oh, florzinha, então, estás aí? Respira, respira, Mariano! Estou começando a ficar preocupado. Eu vou exmagá-lo como se ele fosse uma mosca. Como se fosse um verbo, uma lesma nojenta com um sapato. E depois vou agarrar um sapato e vou deitar-lhe fogo. E vou ficar a ver o sapato arder lentamente. Deve ficar só em cinzas e depois... Vou soprar e ele vai desaparecer para tudo sempre. E acabou-se o Carlos. Mariana, calma, calma. Estou perfeitamente calmo, Fátima. Estou perfeitamente calmo. Eu também não estou a dizer para te acalmar em relação às ideias que estás a ter. É só para não te esqueceres que ainda só foste uma vez ao ginásio. E o Carlos é forte. É muito forte. Desculpado. Entroncado. Tinha as costas em B. Tu sozinho não consegues. Consigo, consigo. Mas os dois juntos nós vamos conseguir, Mariana. Vamos matar o Carlos. Sim. E vamos matar a Beatriz. Não. Calma, Fátima. Eu não quero matar a Beatriz. É claro que queres. Vá, 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 vá. Calma-se lá. Ninguém vai matar ninguém. Achas mesmo que eu... Olhe bem para a minha face, Dona Lé. Achas mesmo que eu vou ficar aqui quieta especada a olhar para isto? Peço a pouca vergonha. Fátima, não eras tu que tinha esquecido o Carlos completamente. Que disseste que aquilo que tinha feito era imperdoável e que não o querias ver pintado à frente nunca mais. Era. E tu, Mariana? Eu, por mim, a Beatriz pode-me aparecer pintada à frente de cor, ela quiser. Até pode vir pintada de rosco, que é a cor que eu mais odeio. Eu vou-te continuar lá, amá-la sempre até o resto da minha vida. Mas olhem lá para a fotografia. Vocês acham que eles estão mesmo juntos? Acho. Ah, não que não dá. É claro que tão, Dona Lé. Até porque o meu Carlos não se tranca a uma qualquer. A minha Beatriz não é uma qualquer. Ai, não. Olhe bem para ela. Olhe ao arzinho dela. Olhe bem os olhinhos que ela está a pôr no meu Carlos. Ou ex-Carlos. Tem ar de uma qualquer, sim senhor. Então o melhor é vocês seguirem com as vossas vidas assim como eles estão a fazer. Por quê? Ah, não, não. Pronto. Pronto, pronto.